Fala aí meu brother, tudo bom? O Gu Pedrigo aqui e nesse vídeo de hoje... Nesse vídeo eu vou te mostrar algo que tem em muitos solos, como por exemplo, no solo que eu escolhi... Tem também no solo da música Continuar. Tem também no solo... Tem também no solo da música Jerusalém. Parece que deu uma enferrujada aqui, né? Tem também no solo... Tem mais. Aos pés da cruz. E tem um monte de solo. Vai ficar o vídeo todinho que eu tocando um monte de solo que tem essa parada. Que parada é essa? Um shapezinho de arpejo que eu vou te ensinar agora. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um arpejo? Um arpejo nada mais é do que você tocar de forma melódica. Ou seja, tocar uma nota de cada vez, só que as notas de algum acorde. Por exemplo, um sol maior... Ele tem quais notas? Tem o sol, o si e o ré. Sol, si, ré. Sol. Certo? O que seria um arpejo? Seria tocar essas notas desse acorde. Isso aqui é um acorde. Porque eu estou tocando várias notas ao mesmo tempo. Mas se eu tocar uma de cada vez... Aí eu fiz um arpejo. Se eu tocar sol, si e ré, que são as notas que formam um acorde de sol... Só que se eu tocar de forma melódica, ou seja, uma nota de cada vez e não todas juntas, ao mesmo tempo... Eu vou ter um arpejo. Aqui eu toquei, por exemplo, um arpejo de sol. Sol, si e ré. Sol, si e ré. Sol, si e ré. Sol, si e ré. E, mano... Pega esse modelo de arpejo aqui. Vou te passar esse modelo aqui. Vamos usar no exemplo de sol mesmo. Começando aqui em sol. Sol. Sol maior. Ok? Sol maior. A gente vai ter sol com o mindinho aqui. Pode fazer com a palhetada sweep. Tá? Para economizar movimento, melhorar a técnica. Si. A gente tem um si aqui no dedo 3. Ré. Aqui já tem as notas do acorde de sol. Sol, si e ré. E sol, si e ré de novo aqui. Sol. Si. E ré. Para alcançar velocidade, basta você tocar repetidas vezes. O segredo não é tocar lento e ir aumentando aos poucos. Não, nada disso. É só você tocar lento, só que repetir várias vezes numa velocidade que você não erre. Porque daí dessa forma, quando você aumentar a velocidade, vai fluir. Se você repetir, tipo, muitas e muitas vezes. E se eu quiser sol menor. Aqui está o sol maior. Sol, si e ré. Se eu quiser ele menor, é só usar o dedo 2. Ao invés do 3 aqui. Ao invés de si, a gente vai ter o si bemol. Sol, si bemol, ré. Sol, si bemol, ré. E esse é o arpejo que tem em todos esses sols. Solos que eu mostrei. Todos esses solos que eu mostrei, vai ter um momento que ele vai fazer esse desenho de arpejo. Vamos estudar esses arpejos, então, em outros acordes, em outras tonalidades. Por exemplo, se eu quiser esse arpejo de Lá maior. É só eu começar no Lá e tocar o mesmo shape, o mesmo desenho. Os mesmos movimentos. Eu vou ter as tríades de Lá. No caso aqui, se for começar em Lá, eu tenho Lá, Dó, Trídeo e Mi. Que é as notas que formam o Lá. Lá, Dó, Trídeo e Mi. Sacou? Lá, Dó, Trídeo e Mi. Lá, Dó, Trídeo e Mi. Se eu quiser Lá menor, Lá, Dó, Mi. Lá, Dó, Mi. E serve para qualquer acorde. Ré, maior, Mi menor, Fá, Trídeo e Mi menor, Sol maior, Lá maior, Si menor. Aqui no caso, eu toquei os acordes do campo harmônico de Ré. Ré maior, Mi menor, Fá, Trídeo e Mi menor, Sol maior, Lá maior, Si menor. Certo? E é esse arpejo que tem todos esses solos. Quer identificá-los? Na parte do solo que eu tinha escolhido. Não, do solo que eu tinha escolhido. Aqui no caso, ó, Si bemol maior. No solo aos pés da cruz. Aqui, ó, Si menor aqui no caso. Sacou? No Jerusalém. Jerusalém o tempo todo esses arpejos. Mi bemol. Aí Si bemol. Aí Dó menor. Sol menor, aí vem pra Lá bemol. Ré é Mi bemol. Aí Lá bemol. E Si bemol. Aí depois só três cortes. Falou, sol faltou? Ah é, dá música em continuar também. Nossa, desculpa por isso. Aqui, ó, Dó menor. Por que que convém eu te mostrar isso aqui e você aprender isso aqui? Presta atenção. Quando você aprende os padrões usados nos solos rápidos. Os padrões de escalas, padrões de arpejos. Esse, por exemplo, é só um padrão de um monte que tem. Também tem padrões dentro das escalas diatônicas, dentro dos modos gregos, dentro das pentatônicas. Quando você aprende esses recursos, quando você adquire esses recursos e adquire a técnica necessária pra conseguir executá-los. Sabe o que é que acontece? Quando um solo rápido, quando você ouve um solo rápido, tendo estudado esses padrões, você identifica ao ouvir. Na hora que você ouve, você fala, caramba, isso aqui eu já sei, isso aqui é aquele arpejo. Você não vai precisar de uma tablatura. Você não vai precisar de uma tablatura porque você já pegou, você já sabe o que o cara fez ali. Porque você já estudou isso. Muitas vezes, solos rápidos, chega a ser até mais fácil, mais rápido de tirar do que solo lento. De tirar de ouvido, inclusive. Por quê? Porque, geralmente, quanto mais rápido eu solo, mais cheio de padrões já prontos ele é. A maioria dos solos rápidos, o cara não pensou notinha por notinha. Ele pega padrões já prontos, padrões já estudados. Logo, por isso que você vai ver esses padrões se repetindo em diversos solos. Por mais diferentes que sejam esses solos, muitas vezes tem os mesmos padrões. Beleza? E se você quiser ser treinado por mim para aprimorar a sua agilidade e aprender todos os padrões que eu conheço, do zero ao avançado, e aprimorar a sua técnica, porque às vezes você tem dificuldade para executar algumas coisas, provavelmente tem erros técnicos aí, vícios errados. Se você quiser corrigir tudo isso, é só você se inscrever no treinamento VED. Beleza? Infelizmente, eu esqueço de pedir like, pedir inscrição aqui, que é muito importante eu ficar pedindo isso no começo do vídeo, mas eu só lembro de fazer isso no final. Então dá seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal se quiser evoluir na guitarra. Se inscreve no VED se quiser evoluir seriamente mesmo, sem distração, focado com acompanhamento e compressão. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Faça aí um comentário. Tamo junto, mano. E é só o começo.